Oi pessoal, eu sou o Doninho Seu amiguinho, vamos cantar? Tô de Paraná, tá o melhor Tô de Paraná, o sabor brasileiro Esqueça, bebê! É o astro do momento, DJ Longo do Pantanal Rodidão do Pantanal E aí, DJ Longo do Pantanal Cada pelicão tá pela mente, cachorro Se faz cara feia é porque é de limão Se faz cara bonita é de laranja boladão Eu sei o que você gosta, eu sei o que você curte Vem no Guaraná, na onda do chup, 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 chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Eu sei o que você gosta, eu sei o que você curte Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup É o seu assunto ali, seu amiguinho, vamos cantar? Tô de Paraná, tá o melhor Tô de Paraná, é sabor brasileiro Esqueça, bebê É o astro do momento, DJ Longo do Pantanal É o DJ Longo do Pantanal E aí, DJ Longo do Pantanal Cada pelicão tá pela mente, cachorro Se faz cara feia, é porque é de limão Se faz cara bonita, é de laranja boladão Eu sei o que você gosta, eu sei o que você curte Vem no Guaraná, na onda do chup, 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 chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Eu sei o que você gosta, eu sei o que você curte Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup Vem no Guaraná, na onda do chup, chup E aí, DJ GDB, cara, porque você não tá falando a mente cachorro